A família Meirelles gosta de viajar no final de semana e no caminho eles aproveitam as delícias da Praça de Alimentação do Graal. A Mariana não resiste a um pastel de Belém com um café gourmet, por isso quando pega a estrada, o Graal é parado obrigatória. O Cláudio viaja muito a trabalho e quando passa pelo Graal, aproveita para atualizar os e-mails e fazer o lanche rápido. Já reparou que nos melhores momentos tem sempre um Graal pelo caminho? Graal. Nos melhores momentos. Sempre a melhor opção. Finalizando o cardápio inspirado no filme Casa Blanca, a receita de hoje é da sobremesa, que é um tarte tartan de maçã. A Sandra usou o fruto proibido para lembrar do amor que é doce e proibido do Rick Dailza. Aproveite. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Sandra Romancini e você está assistindo o programa Temperos de Cinema. Esse mês nós inspiramos todo o nosso cardápio no filme Casa Blanca, que por sinal está delicioso. Os sabores do Marrocos nos surpreenderam. Nós ensinamos para você, na nossa entrada, uma salada de morangos com pepino, que ficou incrível. Aquele molho de iogurte com mel. Hum! Uma sopa de frango com nozes. Depois um arroz marroquino. Umas brochetes, gente, de filé com camarão. Ficou maravilhosa. E agora eu vou ensinar para você a sobremesa para fechar com chave de ouro, o cardápio do Marrocos. Afinal de contas, nós sabemos que foi um filme inspirador, aquele filme romântico que marcou a época. E a nossa receita aqui hoje vai marcar a época também. Porque é um tartan. As irmãs tartan criaram essa receita que fizeram o maior sucesso. E essa torta de maçã, ela realmente é fantástica. Vamos começar? Bom, para isso eu vou começar pelo recheio, porque ele tem que estar frio, tá? Eu vou colocar aqui, manteiga na minha frigideira, para ela derreter. Um pouquinho de manteiga derretendo. Mais ou menos 100 gramas, tá? Suco de limão. E açúcar. Eu coloquei aqui, de molho, as nossas maçãs cortadas mais ou menos como se fosse um gomo de laranja, tá? Grande. Vou colocar essas maçãs, todas aqui nessa manteiga. E vou deixar elas cozinhando, até que elas fiquem mais ou menos douradas, tá? Mas ainda firmes. Vou colocar um pouquinho mais de manteiga. Essas maçãs são maçãs verdes. Você pode fazer com a maçã Fuji também, só que a textura é um pouco mais perene, então ela é um pouco mais macia, tá? Então você tem que tomar cuidado aí com o tempo, tá bom? E a maçã verde, ela é um pouco mais ácida do que a maçã Fuji, por exemplo, que é a maçã vermelha, tá? Então a maçã verde, ela precisa de um pouco mais de açúcar. Eu vou colocar um pouquinho mais de açúcar aqui, que é o açúcar demerara, tá? Todas as quantidades estão no nosso site. Deixar essa maçã cozinhar um pouco aqui, até ela ficar mais mole, tá? Para a nossa massa, eu vou começar com os ingredientes secos. Então vamos lá. Eu tenho aqui a farinha, o sal, e o açúcar. Misturei bem. Agora eu vou acrescentar manteiga gelada, ela tem que estar gelada. Vou misturando aos poucos, até que a massa se incorpore. Quatro colheres também de água gelada, tá? E vamos incorporar todos esses ingredientes. Gente, olha como tá dourando aqui o nosso açúcar com a nossa maçã. A gente faz tudo na cozinha, né? Nesse ponto aqui, olha, gente, a manteiga tá se incorporando com a farinha. É muito fácil essa massa, muito fácil. Porém, todos os ingredientes têm que estar gelados, tá? Ó, vou desligar aqui, tá? Olha a cor que ficou. É muito bom. gente olha que massa linda que ficou olha depois que todos os ingredientes estão incorporados e a massa ela começa totalmente desgrudada a mão ela é uma massa que fica um pouco pegajosa por causa da manteiga você vai pegar o filme plástico vai abrir enrolar a massa e vai deixar 24 horas na geladeira essa aqui é uma massa que ela não é muito simples de trabalhar apesar de ser muito fácil de se fazer porque ela precisa de um descanso para que ela fique bem crocante, tá bom? mas eu já tenho uma massa pronta, eu vou colocar essa na geladeira e eu vou trabalhar com a outra que a gente já tem pronta então eu vou deixar na geladeira essa daqui bom nós temos agora dois tipos de forminha que você pode trabalhar essa daqui é uma forma super clássica que essa provavelmente é a forma que as irmãs tartan usaram apesar de ser a forma clássica ser de cerâmica nós vamos usar uma forma de área removível porque é muito mais fácil de se trabalhar ou essa forma aqui que essa aqui que é uma forma que ela é antiaderente por quê? porque nós temos um jeito duas maneiras de montar essa torta uma é colocando todas as maçãs forrando a forma e colocando a massa por cima e a outra é o jeito tradicional forrando a massa por baixo e colocando as maçãs por cima tá? como nós vamos servir essa torta com um sorvete então nós vamos colocar a massa por baixo e a maçã por cima tá? que aí é uma forma tradicional da gente fazer então vamos lá eu tenho aqui a massa que eu já deixei pronta anteriormente vou abrir essa massa e vou utilizá-la e vou utilizar aqui também as nossas formas menores porque eu tô pensando bastante na apresentação e eu acho que a forma menor ela fica como sendo individual ela fica mais bonita né? e com uma porção única mais fácil da gente servir os nossos os nossos familiares e os nossos amigos e eu também gosto dessa praticidade toda que a forma individual ela dá tá vendo? é muito mais prático pra você abrir eu gosto muito dessa dessa coisa de de você servir as pessoas como forma única não precisa ser muito fininho tá? porque como essa massa ela é deliciosa você vai querer comer nem vai pensar em regime olha só esses canelados que a massa que a forma tem esses canelados que a massa forma na forma aqui olha ele faz todo um diferencial porque na hora que você coloca a maçã fica muito bonita forrei e aí eu vou pegar aqui a maçã que está cozida e vou fazer assim olha eu vou colocando a maçã em forma de meia lua aqui olha todinha não coloco muito caldo tá gente de açúcar pra ela não ficar pra na hora que ela começar a assar ela não não borbulhar e queimar toda a nossa torta tá? então você vai colocando como ela já cozinhou no açúcar ela está bem docinha é um trabalho eu falo que confeitaria é um trabalho super difícil porque tem tem muitos chefes que não vão pro lado da confeitaria porque é um trabalho minucioso não é à toa que é delicioso né? porque ele exige que você tenha bastante cuidado e que você seja bastante cuidadoso então limpar a mão aqui vamos polvilhar um pouquinho de canela vamos polvilhar aqui um pouquinho de açúcar olha que linda que ficou ficou linda demais a nossa torta né? e vamos levar essa coisa linda pro forno agora por mais ou menos 40 minutos bom depois de 45 minutos no forno vamos ver como a torta de maçã ficou a nossa tarte tartan vamos lá uau gente olha que linda tá muito quente isso aqui está incrível eu vou precisar de ajuda pra tirar isso aqui porque olha tá quente hein mas eu quero servir ela quente porque o gostoso é essa torta quente com um sorvete de creme por cima ah meu Deus do céu vou tentar desenformar ela aqui olha só que linda que ficou isso vou tirar o ar bastante cuidado pra nossa torta não quebrar gente essa torta de maçã não tem igual você pode dizer que você já experimentou isso em algum lugar mas essa receita ela é incrível ela é assim não tem erro tá e agora nós vamos servir com um sorvete uma bola de sorvete de creme olha isso ele vai derreter e vai ficar cremoso bom é uma pena que eu tenho que me despedir de você nesse cardápio marroquino mas a próxima semana eu volto com um filme fantástico e mais um cardápio de dar água na boca eu vou ficar aqui com essa torta fantástica um grande beijo até a próxima semana até bye 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 Legenda por Sônia Ruberti